Existe uma premissa básica e simples para você compreender seu cônjuge. Ela é tão simples que você pode achar que nem precisa ser dita. Existem diferenças entre homem e mulher. Essas diferenças podem ser intelectuais, emocionais e espirituais. Dizem até que os homens adoram a Deus diferentemente das mulheres. Essa história que vou contar aconteceu anos atrás e eu nunca vou me esquecer dela. Acho que se algum dia eu escrever um livro, o título será Coisas que aprendi com as pessoas. Eu aprendi tanta coisa com tanta gente diferente. A esposa de um médico veio me procurar um dia. Ela era uma pessoa muito simpática, tenente a Deus, dedicada e muito ativa na sua igreja. Liderava o grupo de oração e outras coisas mais. Eu tinha trabalhado com ela em algumas atividades da igreja. O seu marido era um médico cirurgião muito bem sucedido. Um dia, ela compartilhou em lágrimas comigo, dizendo Estou tão preocupada com meu marido, não acho que ele seja muito espiritual. Respondi a ela que poderíamos orar a esse respeito e então lemos o texto de 1 Pedro. Falei sobre o que ela poderia fazer e como poderia orar, porque só Deus poderia fazer dele um homem espiritual. Três meses depois, uma senhora, membro da nossa igreja, teve um sério problema na vesícula. Os médicos precisavam tirar a sua vesícula, mas era muito arriscado, porque o coração dela era muito fraco. Ao mesmo tempo, se eles não a tirassem, ela poderia morrer. Por isso, eles decidiram operar mesmo com o quadro de risco. Eu estava no hospital com o marido da paciente. Depois de conversarmos um pouco no quarto, o médico pediu para conversar comigo lá fora. Ele perguntou Como está a sua agenda para hoje de manhã? Eu respondi Estou livre. Ele explicou Eu vou ter que tirar essa vesícula, mas é muito arriscado. Tem uma capela lá embaixo no hospital. Será que o senhor ficaria nesta capela orando até que eu mande uma enfermeira avisar que o pior já passou? Eu respondi Claro, com muito prazer. Então, desci sozinho para a capela para orar. Às onze horas da manhã, eu sabia que Deus tinha feito algo. Uns quinze minutos depois, a enfermeira parou na porta da capela e disse O médico mandou dizer que está tudo bem. O pior já passou. Eu estava no quarto com a paciente e o marido, quando o médico veio falar sobre a cirurgia. Mas antes que o médico dissesse qualquer coisa para o marido, ele apertou minha mão e disse Muito obrigado por suas orações, pastor. Foi um milagre termos passado por tudo isso. E esse médico? Será que não era espiritual? Ele era o esposo daquela mulher que tinha me procurado para dizer que seu marido não era espiritual. A esposa achava que ele não era espiritual. Então, eu chamei aquela mulher em meu escritório e disse que achava que ela tinha se enganado e que o marido dela era, sim, um homem espiritual. E contei toda aquela história. Aquela mulher chorou muito. Ele era um homem espiritual. Só que não expressava sua espiritualidade como sua mulher. E, por isso, a esposa tirou suas próprias conclusões de que ele não era espiritual como ela. Continuando o nosso estudo, acho que, se nós vamos procurar compreender a pessoa com quem vivemos, temos que entender que há diferenças entre os sexos. Eles têm que ser diferentes porque, como já dissemos antes, são essas diferenças que tornam um cônjuge atraente para o outro. Um macho é um macho e uma fêmea é uma fêmea. A mulher é atraída pelo homem por causa da masculinidade dele e o homem é atraído pela mulher por causa de sua feminilidade. Essas diferenças têm que ser celebradas e não eliminadas. Que preciosidade estes ensinamentos, hein? Eu quero lhe convidar a assistir na íntegra esta lição. É muito simples. Basta clicar no link aqui na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, eu vejo você lá.